Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bookster E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês estavam me pedindo há bastante tempo Na verdade, vocês estão me pedindo há bastante tempo para eu fazer mais tags E eu mal sabia o que eram tags E uma tag que me falaram que é justamente que eu perguntasse para vocês Quais as suposições que vocês tinham sobre mim E eu ia comentar algumas delas Quando eu abri a caixinha lá no Instagram Nossa, eu recebi tantas suposições Uma mais engraçada que a outra Umas coisas nada a ver, umas coisas bem acertadas Até no dia eu comentei várias delas lá já com vocês pelo Instagram E separei, eu acho que algumas das que mais apareceram por aqui Para falar com vocês aí com mais calma aqui no vídeo do YouTube Mas antes da gente começar a falar sobre elas Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu comentário, deixar seu like no vídeo também Bom, começando, teve um tema que foi bem recorrente Nas suposições relacionadas à minha profissão E aí eu vou falar três dessas suposições De três pessoas diferentes Que elas estão meio que conjugadas Que a primeira é Você sempre quis ser advogado A segunda é Preferiria ter cursado letras E a terceira é Queria ser biólogo E assim, são coisas bem diferentes E aí eu vou falar de cada uma delas E o motivo de eu ter selecionado essas três Primeira, queria ter sido sempre advogado? Não, não queria ter sido sempre Não era algo que eu tinha desde criança Assim que eu pensava Lógico, criança nem sabe o que é advogado Meu pai é advogado Meu avô é advogado Minha irmã é advogada Tem uma influência bem forte disso na família Meu tio, minhas primas Sim, é família realmente de advogados Então eu cresci, né? Ouvindo falar desse meio Desse mundo jurídico Mas mesmo assim Não era aquela coisa Que a primeira coisa Que eu pensava Que eu queria fazer Era ser advogado Até porque Mal sabia Quando a gente é criança Principalmente Ou quando a gente vê Um pouco dessa profissão A gente tem uma imagem Totalmente errada, né? Então Quando eu pensava em advogado Eu pensava na pessoa Lendo uma união de livros E até É engraçado, né? Porque justamente Hoje em dia Eu tenho esse perfil de livros Mas não era uma coisa Que me agradava tanto Pensar também Quando eu vi o filme Aquele advogado Que fica na tribuna E fica falando Não era algo Que me interessava Até É bem curioso Porque quando E aí vai vir uma Uma suposição Que foi acertada Que eu queria ser biólogo Sim Essa foi a profissão Que eu mais quis ser Por mais tempo Assim, né? Não é mais principal Quando eu era criança Eu sou apaixonado por animais Apaixonado, apaixonado, apaixonado Em biologia Eu sempre fui muito bem na escola Era a minha matéria preferida Era a minha matéria Que eu me ensaia melhor Mas Quando eu era criança Para vocês terem uma ideia Eu tinha coleção de insetos Sim Eu passava aqui Eu moro num condomínio Na casa dos meus pais Eu passava Caçando insetos Eu tinha vários potinhos Eu tinha uma estante de insetos Não era estante de livros Naquela época Era estante de insetos Um mais estranho que o outro Umas taturanas Que queimam Bicho pau Besouros Os mais variados Mais pôs Borboletas E eu tinha aquilo E aí Minhas duas irmãs mais velhas Quando a gente brigava Eu usava isso como arma Ao contrário Então As irmãs vinham me bater Com as unhas Quando eu ficava enchendo Porque eu sou mais novo E aí elas vinham E eu ia correr para o meu quarto Pegava um dos potinhos E já voltava Ela já voltava Correndo gritando E eu ameaçando Tocar nelas Porque elas não são muito Dos insetos Mas eu também já tive Amo animais Já tive aquário E aí quando eu era menor Eu não tinha também A consciência Que eu tenho hoje Que eu nunca teria Por exemplo Um passarinho numa gaiola Pelo amor de Deus Mas eu confesso que eu já tive Mas era um passarinho Que não ficava preso na gaiola Ele ficava pela casa Uma calopsita domesticada Mas isso Hoje em dia Eu não teria E então assim Amo Tenho uma ONG de animais Para quem não sabe Que chama Desabandone Que eu fundei com a minha irmã Em 2013 A gente já resgatou Mais de mil animais de rua Então é uma paixão minha Então por isso Que eu achei engraçado Quando alguém falou Que iria ser biólogo Porque eu também quis E aí Eu sobre Só para contar Quando eu estava Na época de vestibular Eu queria Era a época que eu estava Querendo medicina Só para você ver Eu sou uma pessoa normal E eu quis muito medicina Tanto é que Só prestei direito na USP Que foi onde eu cursei O resto eu tinha Prestado só medicina Prestei Passei na medicina Na Pouco Sorocaba E aí fiquei na dúvida Que eu passei também Aqui na São Francisco Na USP E aí Fui experimentar Uma semana lá na Pouco Mas a medicina Tem tanto trote Lá o trote durava Três meses Era uma coisa bizarra Falei Não Vamos começar Experimentar o direito Aqui em São Paulo Também eu vou conseguir Saber mais Porque já vou começar Com aula E não vão ser Três meses Praticamente de trote Então Comecei direito E Foi gostando Mas aí eu tive Uma crise no meio da faculdade Quase larguei o direito Para fazer cursinho Para medicina Mas aí já voltei E hoje estou no direito E adoro o que eu faço E aí vem uma outra Suposição Que é A que eu preferia Ter feito letras Não Não é verdade Até hoje Assim Apesar de eu gostar muito Ter desenvolvido esse amor Cada vez maior Pelos livros Eu gosto Eu gosto de não ser técnico Nesse assunto Entendeu Eu gosto de ter uma visão Realmente de um leitor Comum Que não estuda Não está na academia Com discussões teóricas Eu não Acho que eu não ia gostar Isso é meu Um hobby Com o trabalho que virou Mas é a leitura Como parte de um leitor comum Com opiniões Muito mais da minha experiência Com o que eu leio Do que com Questões mais técnicas Envolvendo Então Essas três posições Na verdade Englobam A suposição número um A suposição número dois Aqui Que apareceu bastante Falando que Eu acho que Eu sou tímido E assim Eu acho que eu já fui Bem mais tímido Mas eu sou Não sei Eu acho que eu acabei Desenvolvendo Meio que essa capacidade Talvez de ser mais sociável Com o tempo Que foi um pouco Também de esforço Eu era mais tímido E o meu pai Ele é muito sociável Assim carismático E eu acho que eu comecei A me espelhar um pouco nele Para tentar desenvolver Um pouco Dessa habilidade E eu acho Que eu fui melhorando Hoje em dia Eu não me considero Muito mais tímido Eu sou mais quietinho Talvez Mas tímido Eu não sei E eu também O que me ajudou bastante Foi o Buxer Querendo ou não Você tem que ficar falando Para a câmera Você pode fazer palestra Você pode participar De mesas de debate Você ser convidado Para fazer Desde lives Isso acaba Fazendo que você se acostume Em falar para outras pessoas Quando eu fiz o TEDx Que tinha mais de 800 pessoas No teatro Eu quase faleci Mas de nervosismo Mas fora isso Ao que eu já estou bem mais tranquilo Não fico mais nada nervoso Na hora de fazer uma live Na hora de fazer um vídeo Normalmente os vídeos Aqui no YouTube Mal tem cortes Porque é uma coisa Bem natural Então eu acho Que eu já fui mais tímido Talvez o meu natural Seja mais tímido Mas eu acho Que eu já trabalho Um pouco nessa tentativa De não ser mais tão tímido Você tem cara Terceira A suposição Você tem cara De ser metódico Tipo Para tudo Tem uma rotina clara E eu acho Que eu já fui Um pouco mais assim Eu gostava muito De rotina Os horários certinhos Mas eu comecei A desencanar um pouco E eu acho Que com também A minha vida Muito corrida A minha vida De advogado E a área Que eu estou Também é muito Imprevisível E aí surgiu O Buxer Que é algo Totalmente imprevisível Eu acho Que eu perdi Essa capacidade De conseguir montar Uma rotina Tão certinha E se eu insistisse Nisso Eu ia só ficar Mais desesperado Porque eu não ia conseguir Manter isso Então eu acho Que é algo Que eu comecei A abrir mão Dessa minha Noia Vamos assim dizer E hoje em dia Não tenho mais A rotina tão certinha Eu acho que É pelo contrário Eu gosto De ter flexibilidade Eu gosto De poder marcar Remarcar Então por exemplo Na academia Eu não gosto De ter um horário fixo Eu vou quando dá Dependendo do dia Meio que cada dia Tem compromissos diferentes E eu vou Ajustando Porque é isso Ter essas duas profissões De advogado E influenciador digital Dão muito trabalho Exigem muito tempo Então eu preciso Aproveitar Às vezes quando tem Um momento livre Para fazer uma academia Para fazer alguma outra coisa Fazer a terapia Então não acho Que eu tento ter Pelo menos algumas coisas Com horários fixos Mas normalmente É flexível E eu vou Meio que no dia a dia Fazendo a minha agenda Mudando Então não acho Que eu sou mais metódico Quarta suposição Você acorda cedo Todos os dias Até feriado E final de semana Nossa essa foi a mais errada Que apareceu Porque eu odeio Mais que tudo Acordar cedo Assim Não sou Não sei Não nasci para acordar cedo Meu corpo funciona Para dormir tarde E acordar tarde Mas lógico que Não vi a minha vida Como advogado Advogado Isso não é possível E eu Mas eu não acordo Muito cedo Eu acordo Porque eu tenho Que acordar Então é questão De alarme Não é aquela coisa Volontária E por isso Fim de semana E feriado Eu aproveito Para dormir mais E eu tenho que botar Despertador também No fim de semana E feriado Despertador para as 10 Despertador para as 10 e meia No máximo Porque se deixar Assim Eu acho que o meu horário É acordar meio dia Assim Eu sei que tem muita gente Que fica Não mas você já perdeu o dia Mas eu falo Não sei Para mim Lógico que eu gosto Quando acordo cedo Você rende bastante Mas eu gosto da noite Eu gosto de dormir tarde Eu funciono Eu desperto à noite Para ler Para mexer no computador Para assistir seriado Eu adoro Então eu acho Que o meu ciclo Meu relógio biológico Não é para essa sociedade Que a gente vive E a gente então Se esforça Tem que tomar muito café Para conseguir Aí combater o sono Porque se depender Só do meu corpo Realmente eu vou sofrer Então não Não gosto De acordar cedo E agora vamos para a quinta E a última suposição Que você era super nerd Na época da escola E só tirava nota alta Essa é meio verdade Porque de fato Eu sempre fui Bem assim Estudioso De prestar muita atenção Na aula E anotar tudo na aula Então eu era o nerd Que prestava atenção na aula Mas ao mesmo tempo Não é que eu ficava estudando À tarde em casa Eu era bem de estudar Assim um dia antes da prova Como eu tinha prestado Muita atenção na aula Eu só revisava Meus cadernos Que eu tinha anotado tudo E acabava indo muito bem Então Eu tentava conciliar Essa vida de nerd estudioso Com a vida também De não nerd Isso aí Porque eu era de um grupo De amigos Que é meu grupo de amigos Até hoje Que é de zero pessoas nerd Zero pessoas estudiosas Então eu sempre ficava De recuperação E eu não Era o primeiro A estar liberado Dessas coisas Mas de certa forma Eles me puxavam Para um lado não nerd Que talvez Se não fossem eles Eu ia só ficar Talvez estudando Sei lá Não ia sair muito Então foi bom Esse equilíbrio Eu acho Mas eu tinha facilidade Mesmo nas matérias Em aprender Absorver o conhecimento De forma mais rápida E tirava notas Muito altas Se nunca Tinha problema Nunca pegar uma recuperação Acho que eu vou tirar Minha primeira nota Abaixo de cinco Que era uma nota vermelha Acho que no Sei lá No terceiro colegial E até quando Me formei no colégio Fiz Porto Seguro Aqui em São Paulo Me formei com o prêmio De melhor média Da série Então foi algo Bem legal Mas o que mostra Porque essa suposição É um pouco verdadeira de mim Mas é isso Eu gosto de aprender Eu gosto de prestar atenção Eu acho isso Talvez seja uma certa facilidade minha Mas eu também Aquela coisa Sempre fui super mal Nos esportes Sou desengolçado Eu acho que sou canhoto Canhoto normalmente Ou é muito bom em esportes Sou bem desengolçado Eu fiquei com o lado Mais desengolçado Então a gente vai tendo Habilidades diferentes Cada um tem as suas Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Vou até fazer Uma suposição bônus Aqui Porque é uma que também Se encaixa muito Você é a pessoa Que organiza a viagem de família Passagens, hotel, carro, etc Meio que sou Eu gosto muito de viajar De organizar isso Fico noiado O que a gente vai fazer Eu sou aquela pessoa Que quer botar um milhão de coisas Vem no museu Vai, guia, não sei o que Então eu sou essa pessoa Assim na minha família Eu não sou aquela pessoa Que gosta de ficar viajando Sem rumo Sabe Eu não Gosto de ter as coisas Bem planejadas Talvez isso me mostre Que eu sou um pouco metódico Então é isso Espero que vocês tenham gostado Acho Gostei bastante Antes de fazer esse vídeo Vou procurar fazer mais vídeos Dessas tags Deem dicas aí De tags que vocês Acham que seria legal de fazer E também De suposições Que talvez vocês tenham Sobre mim Que aí eu posso comentar Depois no Instagram Ou num segundo vídeo Sobre esse tema Então é isso Obrigado a todos Espero vocês no próximo vídeo